Glória ao Senhor, fique conosco durante o curto que tudo o que nós fizermos aqui seria somente para um rádio de cada um. É isso que eu te peço e agradeço a Jesus. Amém. Os irmãos parem se encarar, os parabéns a gente vai querer. Nosso tema então seja a luz. Então que possamos, né irmãos, ser a luz. Aqui em Vila Natal, Mogi, São Paulo e pelo Brasil. Daqui a pouquinho nós estaremos vendo também a leitura verde e para que fale exatamente disso também. Sobre os salvos e a luz. Agora, eu convido alguns irmãos. Tem assim, ó, um irmão da fileira que tem fita crepe na minha esquerda. Tem uma fileira ali que tem uma fita crepe, eu preciso de um irmão dessa fileira que tem a fita crepe. Aqui também, na minha direita, tem uma fileira que tem um pedacinho de fita crepe, eu preciso de um irmão nessa fileira. Nos fundos, no último bando, tem fita crepe também. Eu preciso de um irmão dessas duas fileiras de trás para vir aqui na frente, por favor. E eu preciso de um menino do som, um dos meninos do som, que vem aqui na frente, por favor. Convido as regiões que vêm aqui na frente, rapidamente. Esses irmãos, eles terão uma tarefa. Como sempre, eu e as minhas tarefas. Um, dois, três, quatro, cinco. Os irmãos aqui corajosos, eles terão uma tarefa. Mas é bem simples a tarefa deles. Eles ficaram responsáveis por uma região. Olha só que interessante. Na região que esses irmãos ficaram responsáveis, a aula toda ficará responsável também para orar. Por quê? Porque a região será fixada na parede que está vazia. Então, uma região está ali, a outra ali, outra ali, outra naquela parede. E um dos meninos do som também ficaram responsáveis para orar. Então, meninas, podem distribuir para eles. E os irmãos já podem pegar e já colar na parede dos irmãos. Olha só. A minha aula, então, central esquerda vai olhar pelo sudeste. A aula central direita vai olhar pelo centro-oeste. A aula direita, a aula esquerda vai olhar pelo nordeste. E os meninos com sombra vão olhar para a sua região norte. E os irmãos da aula direita, sul. Irmãos, vocês não imaginam como foi difícil explicar no telefone qual a perna que meu pai tinha machucado. Porque, assim, é muito difícil com a perna que meu pai tinha machucado. A gente esquece toda hora. Então, é isso aí. Então, nesse mês de oração de missões nacionais, os irmãos estarão orando pelas regiões que estão na parede e lá em cima. Nada impede que os irmãos das outras aulas também orem pelas outras regiões. Porque todos os missionários, todos aqueles que ainda não conhecem Jesus precisam da oração dos irmãos. Agora, eu convido as meninas rapidamente de missão com os papéis e os perfeitos aqui na frente. Bom, todo mês de missões nós distribuímos o álbum. Então, as meninas vão distribuir o álbum para vocês. Para vocês anotarem no papelzinho, para a gente ver qual vai ser o nosso álbum, que a nossa igreja vai atingir para missões nacionais. Eu vou fazer um quadro bem bonito, como sempre bem diferente. E vou trazer para os irmãos na semana que vem. Já que o nosso álbum vai ser alcançado. O copinho está ali já, mas eu vou fazer uma modificação nele, porque ele também tem um aí. Então, agora eu vou para casa e vou arrumar ele também. Então, os irmãos, na hora da discussão de dízimos e ofertas, podem colocar o papelzinho na caixinha. Aí eu vou somar o papelzinho e no final do clube eu já passo para os irmãos, tá? E é igual nas missões mundiais que nós fizemos. Esperamos, com certeza, que conseguiremos dobrar e clicar até o nosso álbum. Os meninos do favor, podem vir à frente. Nós faremos agora o nosso momento de igreja. O salmo de número 92, o princípio 1 e 2, diz assim. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu povo. Ó o que diz, para de manhã anunciar a tua dignidade e todas as noites a tua fidelidade. Como os irmãos colocaram em pé, mas nós possamos cantar com alegria esse salmo que diz, como é louvar o Senhor e para anunciar a tua fidelidade. Nós podemos cantar que Deus é santo e santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia do ano que eu adoro. Só ele é digno de receber toda a honra, a força do Deus. O Senhor dos Exércitos diz, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Tu é signo de receber toda a honra, toda a honra. O Senhor dos Exércitos diz, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Tira a honra, toda a honra. O Senhor dos Exércitos diz, santo, santo, é o Senhor dos Exércitos. Santo, sábio, sábio é o Senhor dos exércitos Toda a terra, vida cheia, lua de glória Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder E a letra tá aí, irmãos? Vamos cantar, porque a gente não tá cantando aqui pra mim, pelo louvor A gente tá declarando que Deus é santo Então vamos de novo, e a letra tá aí, vamos louvor ao Senhor Santo, sábio, sábio é o Senhor dos exércitos Toda a terra, vida cheia, lua de glória Santo, sábio, sábio é o Senhor dos exércitos Toda a terra, vida cheia, lua de glória Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Tu és digno de receber, toda a honra, glória e poder Amém. 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 Amém.